Quanto tempo por dia você conversa com seu amor? Eu sou a Mônica Japiaçu, educadora conjugal, e hoje eu e o meu marido vamos dar algumas dicas sobre como melhorar a comunicação no seu relacionamento. Os estudos geralmente apontam como as duas maiores causas de divórcio, traição e dinheiro. Mas, na minha opinião, tem uma causa raiz que levam a esses dois problemas, que é a falta de diálogo. É a mesma causa raiz para as duas coisas? A mesma causa raiz. Eu ouso dizer que essa é a causa número um de divórcio, de qualquer assunto que falem que é a causa do divórcio, eu ouso dizer que não, não é isso. É a falta de diálogo que levou vocês a se divorciar. Peraí, você vai fazer a mágica de com um vídeo só as pessoas resolverem dois problemas? Talvez com um vídeo só, não. Porque esse é um assunto muito amplo que dá para fazer um curso inteiro só sobre diálogo no relacionamento que vai fazer o casal ficar muito mais unido. Então, bora fazer o curso? Bora! Vocês querem? Se você quer um curso só sobre diálogo entre casais, comenta aqui embaixo que a gente faz. A gente faz. Não sei quando, mas coloque aqui que se tiver muitos comentários aqui embaixo pedindo o curso, a gente faz para amanhã. Isso aí. Fazemos. Amanhã. Dormir para quê? Mas é sério, gente. Deixa que comentar se vocês quiserem um curso sobre diálogo, a gente faz. E é real isso. A falta de diálogo leva muitos casais a se divorciarem. Por quê? Os relacionamentos saudáveis, felizes. Você pode perguntar para qualquer casal que tenha um relacionamento feliz, duradouro, de muitos anos, se eles conversam diariamente. Eles vão dizer com certeza que sim. Que conversam todos os dias, sobre todos os assuntos, contam como foi seu dia, contam como se sentiram, quando estão tristes, contam por que estão tristes, contam a causa, para cada um se conhecer, conhecer o outro muito mais, e se conhecer também, né? É, acho importante o casal não confundir, assim. Ah, eu converso com meu marido todo dia, tá, mas você está conversando sobre a lista do mercado, né? Que a NET não está funcionando, que a série acabou, até que a série que acabou é um, na verdade, um exemplo oposto. Ah, a série acabou, poxa, gostei muito, é muito bacana. Isso sim é legal, conversar todo dia, né? Você dizer para o seu marido que emoções aquela série trouxe para você. Ou até ensinamentos, né? A gente pode aprender. Exatamente. Então, não é só conversar sobre as coisas do dia a dia, né? As contas para pagar, mas conversar sobre os seus sentimentos, sobre as suas percepções, sobre os seus aprendizados. Isso aí, para compartilhar, né? Compartilhar os aprendizados, para ele aprender também, e para ele aprender sobre mim, quando eu falo sobre os meus sentimentos, e cada vez que o casal se conhece mais, mais ele fica cúmplice, unido, e mais chances tem do casamento ser duradouro. É, porque o parceiro vai conhecendo os defeitos do outro, entendeu? As fraquezas, aí, pô, virou refém, já era. Não pode separar mais. É piada, mas até as fraquezas e os defeitos são coisas muito úteis para a gente conhecer um do outro, né? E até saber quando ajudar, né? Exatamente. Agora, os casais que não têm um relacionamento saudável, que vivem reclamando do relacionamento, você pode ter certeza de que eles não estão tendo um diálogo constante, um diálogo tranquilo, pode até ser que eles falem, não, eu converso todo dia com meu marido, ou com a minha esposa. Mas como é essa conversa? É discussão, é briga, é reclamação, é crítica, aí não é conversa. Aí eu não considero que seja um diálogo, e sim briga atrás de briga. E esses casais que já não têm esse hábito de ter um diálogo constante, de conversar todos os dias sobre tudo, eles acabam não treinando como ter uma conversa tranquila quando eles precisam resolver algum problema. Então, aparece um problema que eles têm que resolver de qualquer jeito, eles já têm o hábito de deixar pra lá, deixar o tempo resolver o problema. Isso é mito. mito total, gente. O tempo não resolve nada, o que resolve é ter diálogo, conversar, e ter soluções adequadas para os dois. Então, muitos casais acabam, quando tem um problema que tem que ser resolvido mesmo, eles não têm aquele hábito de resolver problemas, e aí acabam brigando, tem muito mais chance de brigar e não resolver o problema de novo. É, mas, ok, mas muitos casais que procuram a gente já estão com um diálogo bastante prejudicado, né? Então, como é que faz pra resgatar o diálogo saudável, o diálogo afetuoso? Sim, tem como, não é impossível se vocês não estão tendo esse diálogo constante na casa de vocês, não é o fim do relacionamento. A primeira coisa que a gente precisa fazer, os dois, é uma autocrítica. A gente precisa fazer uma reflexão sobre nós mesmos, sobre como nós estamos nos dirigindo ao nosso par, ao nosso amor, pra falar alguma coisa. Então, muitos casais, ou melhor, muita gente, um dos dois do casal, geralmente, tem um dos dois que faz mais isso, já chega reclamando de alguma coisa, já chega criticando, e quem é que gosta de ficar recebendo reclamação? Quem é que gosta de ficar recebendo falta de respeito do outro? Ninguém, né? Então, isso já faz com que o casal se afaste, porque se eu começo a reclamar, você fez isso, você fez aquilo, já chego assim, o que você vai sentir? Igual umas coisas que vai se tacando quando você chegar em casa. Pois é. Ou se eu já estou falando pessoalmente, pior ainda, né? Porque aí, além do que eu estou falando, do que eu estou criticando, reclamando, ainda tem a minha expressão corporal que faz ele querer se afastar e não resolver aquele problema. Acho que uma coisa que falta as pessoas é pensarem que o tempo, ele não é extensível, assim, o tempo é limitado e a gente tem que selecionar aquilo que a gente quer falar com a pessoa, né? Poxa, eu vou gastar tempo falando que ela é bonita, que ela é linda, que eu amo ela ou que a louça não está lavada hoje? Não é assim, então, eu prefiro falar que eu amo ela, que ela é linda, que ela é maravilhosa, sensacional, mas... E a louça? Deixa eu gostar lá, ué. É responsabilidade dela, é responsabilidade dela, atribuição dela, uma hora ela vai fazer. E se eu continuar sem fazer, não é reclamando e falando que eu nunca lavo a louça que ele vai conseguir resolver esse problema, mas sim falando de forma afetuosa, tranquila. Inclusive, já temos dois vídeos aqui no canal que ensinam como falar para seu amor ouvir, um dos vídeos se chama Como Falar para Seu Amor Ouvir e o outro vídeo se chama Como Ouvir para Seu Amor Falar, porque a gente precisa saber falar e saber ouvir. Então, assistam a esses dois vídeos aqui do canal. Os links vão estar aqui embaixo. Os links vão estar aqui embaixo, vai ter card aqui em cima para vocês já irem para ele depois de acabarem de assistir esse vídeo aqui, que já ensina muito como que você pode começar uma conversa, porque a maneira como você inicia a conversa é crucial para o desenrolar dessa conversa. Se você começa brigando, vai terminar brigando. Outra coisa importante também é saber se você está dando espaço para o seu par falar para você. Inclusive, teve uma pessoa que eu estava orientando, que a gente estava namorando, não era nem casada ainda, que começou a falar comigo que o namorado não contava sobre o dia dele, ficava sempre calado, era só ela que contava do dia dela, ele não queria, papo, não sei o quê. E aí, eu comecei a puxar, fazer perguntas para entender melhor o caso dela, e aí ela acabou dizendo que o namorado reclamava que ela falava muito. Ops! Gente, depende disso. Qualquer qualidade em excesso é um defeito. Então, se seu namorado, seu par, sua esposa, sua namorada diz que você fala muito, começa a refletir sobre o que você está falando muito. Depois, eu continuei puxando mais desse assunto com ela, e ela acabou percebendo que as coisas que ela estava falando demais para o namorado dela, estavam cansando ele. ele não estava muito interessado nas coisas detalhistas que ela estava falando para ele. Os assuntos também, né? Os assuntos, tanto o assunto quanto os detalhes que ela falava demais para ele, cansavam ele, e depois, quando chegava a hora dele falar, ele já estava cansado e não estava mais com vontade de falar nada para ela. Então, atente-se também a isso, se você não está falando demais, se você não está falando assuntos que não interessam ao seu par. Outro ponto muito importante para o diálogo ser constante na sua casa é você perceber se você tem sido compreensivo e acolhedor com o seu par. Porque tem aquela frase que a gente gosta muito de falar. Somente as pessoas compreensivas se cercam de pessoas sinceras e vice-versa. Exatamente. Então, se você não está sendo compreensivo e acolhedor quando o seu par vem falar sobre sentimentos dele ou sobre alguma coisa errada que ele fez mesmo, ele não vai mais sentir vontade de se abrir para você, de contar tudo o que acontece com ele para você. E isso leva a, cada vez, vocês se afastarem mais. Porque se você não é acolhedor, demonstra que não tem interesse no que seu par está falando para você, seu par vai, cada vez menos, falar das coisas dele. Então, vocês vão se conhecer cada vez menos, se afastar cada vez mais e o que acontece quando esse processo se inicia? A gente começa a procurar outras pessoas que nos dão mais atenção, começa a contar coisas íntimas da nossa vida para essa outra pessoa e esse processo vai evoluindo para uma traição mesmo. Para uma traição, exatamente. Lada de cerca. E aí, quando eles se divorciam, falam que a causa foi traição. Qual foi a causa? Falta de diálogo. Deixou de conversar, se afastou, procurou outro, se divorciou. Então, tome cuidado com isso também. Resumindo, então, tentando resumir, porque o assunto é gigantesco. A primeira coisa que os casais têm que ter cuidado é com a forma com que um está falando com o outro. É o diálogo afetuoso. Sem tantas cobranças, sem ficar denegrindo, reclamando, até falando que a vida você é burra, não sabe que isso tem que ser feito desse jeito. E o segundo é os assuntos mesmo, que de repente em determinado assunto não interessa tanto a pessoa ou de repente aquele nível de detalhe que está fazendo eles gastarem tempo ou conversando até outros assuntos também não é tão importante. Exatamente. E o terceiro é ser compreensível e acolhedor. Exatamente. Ser compreensível com chave de ouro esse vídeo que é só um pedacinho de tudo que a gente poderia falar aqui sobre diálogo. A minha sugestão é que vocês marquem horários para conversar. Vocês não marcam consulta médica, botam lá na agenda duas horas para estar na consulta e depois voltar para casa? Marquem duas horas também a cada semana pelo menos para ter um tema específico para vocês dois conversarem. E se vocês não conseguirem tirar duas horas marque uma hora que seja ou marque 15 minutos por dia divida isso em pedacinhos mas não deixem de conversar. Isso. O que eu quero dizer é que vocês tomem isso como compromisso para unir vocês cada vez mais. Agora mesmo pode pegar o WhatsApp e marcar um encontro com seu... Não encontro não um momento de diálogo com seu parceiro. Um encontro. Vamos encontrar para conversar. É quando eu falo enquanto o pessoal pensa em cinema lancha às vezes o pessoal está com grana curta simplesmente na sala de casa chegou em casa tirem 15 minutos para conversar sobre seus sentimentos sobre o que aprendeu sobre o que viveu. Isso aí. E se vocês querem aquele curso lá que ele sugeriu no início do vídeo comenta aqui embaixo. Se vocês têm algum problema específico de comunicação aí na casa de vocês no relacionamento de vocês comenta aqui embaixo pede ajuda para a gente para a gente fazer outros vídeos específicos sobre a comunicação no casamento que é crucial para o relacionamento dar certo. E se gostarem do vídeo tanto desse quanto dos outros que a gente indicou aqui compartilhe com os amigos também. Exatamente. E para finalizar beijem muito tchau.